Bom dia galera, bom dia, bom dia Ô Deus maravilhoso, cê tá doido? Eu passei, tava dizendo no grupo no meio da semana, né? Passei a semana acordando ruim, um negócio ruim Eu digo, meu Deus do céu, o que é que é isso? Eu fui, ainda disse no grupo, né? Eu digo, rapaz, é pra esse final de semana, eu digo, ai vim, corra muito boa Porque eu não tenho motivo pra acordar desanimado, né? Eu, graças a Deus, tenho uma vida abençoada e iluminada demais Uma família excelente, um emprego bom, né? Poucos amigos, mas de verdade Um carro bom, que conta muito também, né? E olha aí, ó, o resultado Ganhamos nas corridas de cavalo, tiramos o primeiro lugar também, né? Fomos campeão E na vaquejada também, cê tá doido? Só gratidão a Deus, gratidão sempre É hora que dá vontade do carro a chorar De tanto assim, que é difícil, né? O cabra sentir a presença de Deus Tem gente que fala em Deus uma vez perdida Que é acolá Mas eu acho que não tem, assim, o prazer de sentir a presença de Deus Que nem eu Tu é doido, homem? Eu sinto Deus abençoando minha vida E abençoando a de quem tá por perto também É bom demais É uma... Não é porque nós ganhamos, não É porque o cabra vem com aquela sintonia Conversando com Deus Entregando as cores na mão dele, né? Correndo atrás dos objetivos da gente Da empresa Da família da gente De tudo, né? Da nossa equipe É bom demais, não é? Só Deus sabe a gratidão que eu tô dentro do meu peito aqui Toda a minha família dando força E as coisas dando certo Eita, Pokémon, é diferente Tu é doido, homem? E tem uma coisa Se nós não for campeão, tá bom também Já é uma vitória chegar até aqui A gente não tem ambição com nada, não Mas se for da vontade dele Que ele ajude nós, né? A dar certo